O que é o Game Shooter? E aí Resident Evil Zero Vou carregar esse último jogo salvo Carregando Carregado com sucesso E bora continuar Os fracos sons de passos são de sobrevente Já tinha lido essa mesma frase, essa pergunta Em algumas gameplays anteriores Galera, no final da gameplay anterior Eu tinha destrancado 3 portas duplas Que nem essa aqui Que tinham espadas Dessas duas estátuas Desses cavaleiros que estavam impedindo As passagens delas Agora eu vou começar indo Para essa primeira porta dupla É justamente Essa porta que está em frente A mim E é uma área Que ainda não tinha explorado Vamos que vamos Tem zumbis? Tem Pelo menos um Opa Atira Isso Morreu Sangrou É porque morreu Opa, mais um Morreu Ai Não morreu Continuou no chão Isso Agora morreu Sangrou Sangrou Deixa eu ver qual porta Que eu ia ir primeiro Tem duas portas aqui dentro Ah, vou nessa Porta dupla Que está no lado direito Da personagem Da Rebeca Depois irei Naquela outra porta simples Que está mais à frente Essa porta dupla aqui Que está no lado esquerdo Da tela Não tem mais munição De sobra da pistola Zumbis Não Opa, tem Cartucho aqui de munição Da pistola Piscando para mim Vai, pega Isso Recarrega logo O restante Vou dar para o Billy Para poder recarregar A pistola dele Prontinho Tem uma bola só Um cartucho Sobrou Agora que eu reparei Galera Estou Em cima De um tabuleiro De xadrez gigante Ai Munição Do laçador De granadas Granadas De querosene Peguei Tem algum Tipo de pintura Aqui Mas Está coberta Com tanta poeira Que você nem consegue ver O que é Não tem problema Não quero ver Opa Fita de tinta Fitas De tintas Já que pego Três Tinha seis Fiquei com nove Por isso que eu Redifiquei Falando no plural Lá fora Você vê A vasta extensão De um Lago Não vai ter nada Para cá não Hum Tabuleiro de xadrez Em cima da mesa É um tabuleiro de xadrez O jogo parece ter Terminado em Checkmate Ah Eu acho que eu tenho que mover Uma das peças Para deixar na mesma posição Que está aqui no tabuleiro Em cima da mesa Eu acho que é essa peça aqui do meio Fica paradinho Miri Senão tu vai me atrapalhar Não, muda a câmera não Vai, empurra Isso Opa Abriu Esse compartimento Na mesa Estava escrito Evil Ah, Evil É mal Maligno Sei lá Livro do mal Peguei Espere Tem algo mais aqui Ah, vou ler isso não Diário do Marcos Um Dá uma examinada nesse livro Opa Abri livro Sim Ai Tem uma asa Tem algo dentro Já vi Asa negra É na estátua negra Que eu tenho que colocar Tenho que combinar com ela Na estátua negra Que eu tinha colocado Na balança Vou para lá agora Para lá agora não Já já irei para lá Mas antes Eu tenho que vir Para essa porta Está simples aqui Tem que ir para lá Depois voltar para cá Zumbis Tem Ai, tem dois Caiu Morreu Não sei Não morreu Se afasta O outro caiu Não estou vendo Ai, tem um aqui que está vivo Não sangrou porque está vivo Continuou no chão Isso, valeu Bini Agora simboreiro Duas ervinhas azuis Não vou pegá-las agora Serve para poder Curar de Envenenamento Ah, vou nisso também não Anotações da primeira unidade De investigação Um spray Que beleza Ah, vou usar com ele Ele está com A ventralidade mais na bosta Do que ela Não tem espaço Disponível no ventral Mas não tem problema Que eu vou usar logo direto Pronto Fiquei bem Agora vou passar A controlar ele Para poder Proteger ela Tem cilindro Cilindro aqui De que? Parece um tipo De produto químico Você precisa De um recipiente Para carregá-lo Ah, acho que é com ela Porque ela é médica Parece algum tipo De produto Que mistura Já disse a bagaça Colocar no kit De mistura Ah, sim Você colocou O produto químico Verde No kit de mistura Hum, interessante É aqui Ah, é Aqui Não sei Para que serve Isso não Mas Depois irei descobrir Sei que É útil Para alguma coisa Será útil Para alguma coisa Bora Pronto Já fiz O que tinha que fazer Nesse lado Aqui Já explorei Essa parte Do mapa Até Vou dar Confirmada Confirmei Ah, tem aquela porta Que está trancada Ali no lado esquerdo Da tela Depois eu vou lá Eu não peguei Nenhuma chave Nenhum cartão Para poder abri-la Não fiz nada Que eu pudesse Também abri-la Que é a porta Eu estou intrigado Com aquela porta Justamente Para não ter pego Nada Que eu pudesse Abri-la Até com ela Isso Vou descartar As fitas De tinta Aqui Vou ter que pegar A estátua Primeiro Retirar a estátua É Sim Que é a estátua Esquerda Estátua negra Asa é dela Não é isso É Agora é só Colocar de volta Que beleza Ah, equilibrou Sendo que ficou Mais pesada Ah, eu acho Que eu tenho Que pegar Uma asa Também Para essa estátua Branca Para poder deixar Bem A balança Bem equilibrada Nos dois pesos Vai meu filho Pega aí A fita tinta Isso Voltar com ele Voltar a jogar Com ele E voltar Para cá Para dentro Tem zumbi Os zumbis Não Também tem Também não Essa porta aqui Estou intrigado Com essa porta Ah, está trancada Não tem nenhuma chave No cartão Provavelmente Esse computador Foi usado Para fazer pesquisas No banco de dados Mas agora Está coberto De sujeira O que é esse bagulho Aqui Na parede A vela está apagada Ah, galera Eu tinha pego Acho que foi Na gameplay anterior Não lembro Durante ela Eu tinha pego É Combustível Aqui para É, combustível Não É É para cá Para o isqueiro Vocês sabem o que é Eu tinha pego Bagulho aqui Para o isqueiro Que agora fugiu o nome Acho que eu tenho que usar Essa bagaça Não é isso Isso Usei Oh, que beleza Acendeu a lâmpada A lâmpada Não é uma vela Que bagaça Oh, a gente Trancou a porta Que beleza Falei a lâmpada Mas não deixa de iluminar Que eu mexo Bora entrar Agora lembrei, galera Fluido disqueiro Eu tinha pego Durante a gameplay A anterior Acho que foi durante ela Opa, tem um bicho Dois Cai nos Vai, isso Continua no chão Isso Valeu, Rebeca Me ajudou Não tem mais Morreram Os dois estão mortos Opa, tem munição aqui Do lançador De granadas Vou pegar com ela Acho que eu estou com o vento cheio Com ela Ah, não Estou não Granadas Voltar Jogar com ele E está com o vento cheio também Não Também não Está com o vento cheio Também Porque ela não está É uma pintura Em natureza morta De frutas Em um cesto Alguns dos frutos Na pintura Estão podres Estragaram na pintura O fichário está todo Bagunçado Mas não parece ter Nada de interessante Tem bastante aqui A pintura retrata Um grupo de pessoas Que se aglomeraram Agrumeram Melhor dizendo Em torno de um bebê Tem algo ameaçador Em seus olhos Não é por menos Enfrentaram já O apocalipse zumbi Ai, tem como empurrar Esse armário Ai, tem alguma coisa Aqui piscando Ah, acho que é O livro do bem Já que o outro Era do mal É isso mesmo Livro do bem Está escrito O gude Será que eu tenho que fazer A mesma coisa Que eu fiz com o outro Ver se tem como abrir Tem Abri o livro Sim Abri o livro Que beleza Agora sim A asa Da estátua branca Tem algo dentro Já vi Asas de anjo Dessa vez São as duas asas O par das asas E não Que nem a anterior Que é um lado só da asa No caso a asa negra Agora voltar Para lá Para poder colocar Combinar Essa asa De anjo Asas de anjo Com a estátua branca E aí Tudo indica Que a balança Vai ficar equilibrada E deve liberar Alguma coisa Desbloquear Sei lá Finalmente consegui Desbloquear Destrancar Melhor dizendo Aquela porta vermelha Estava trancada Aí tem que colocar Alguma coisa no chão Pro que o inventário cheio Colocar você Retirar Estátua Das balanças Sim Só tem uma Só para poder retirar Estátua branca A outra Não tem como Retirar mais Combinar Combinei Agora Só usar Uh Que beleza Agora sim Equilibrou o peso Da balança Ah liberou Esse quadro Na verdade liberou Uma passagem O quadro desceu E liberou Uma passagem Ah eu fui Pega aí O galão Pega os galões Isso Pegou longe Mas pegou Tanque de gás Que dá no mesmo São galões De combustíveis Opa Uma nova passagem Novo caminho Hum O jogo está começando A ficar interessante Mais interessante ainda Do que ele já é Ai aranha Deixa eu colocar Minha bichinha aqui Não Isso Equipa Toma Não matou Algum tiro A queima roupa Da calibre 12 Não matou Que absurdo Deixa você Sem arma Pra não gastar A munição dela Que já tem pouquinho Vou jogar com ela Se tiver outra aranha Vai tomar Teco Do lançador De granadas Ai Tem Toma Não morreu Agora morreu Que desgraça Sazarães morrem Com dois tecos Que absurdo Ai Tem mais outra Não Morreu Não morreu Acabou a munição Troca Vou colocar o que De fogo Vou colocar o de fogo Ai Estou envenenado Desgraça Ah Pra baixo Tu botei pra baixo Desgraça Porque tu não mirou Pra baixo Desgramada Pô Qual foi o jogo Que sacanagem Velho Desperdeciar munição Na toa Está trancada Normal Só tem esse caminho Aqui Caraca Eu coloquei pra baixo Velho Atirou em linha reta Pra frente O comando é meio Retardo Aqui no jogo Ah Não vou ler isso Também não Lista De detentos Do instituto De correção Ai Tem as vinhas Aqui Opa Tem as vinhas Verde Azul Pra poder Curar Do envenenamento Acho que eu fiquei Com o inventário cheio Fiquei Descarta você Continua com cuidado Alaranjado Mas É bem laranjado Não é amarelo Alaranjado É Se eu for atacado Mais uma vez Aí eu ficarei Alaranjado Ficar sem munição Pra tu não gastar Que agora eu vou Pra não gastar bala Darmo Que agora eu vou Jogar com ele Deixar com ela Vou pegar As fitas De volta com ela A palavra Meu filho Tem a marca Escrever Opa Mais fitas Peguei quantas Fiquei com quantas Doze Agora sim Vou jogar com ele Não Não é pra ter voltado Não É pra essa porta É o caminho Que tem pra ir Não tem nenhum Zumbi Ai tem um buraco Aqui na parede É um grande Duto de ar Provavelmente Rebeca Poderia Alcançá-lo Se subisse Nos ombros De Billy Ajudar Rebeca Sim Aproveitar Pra poder Aproveitar Pra poder Beber Uma água Acabei falando Junto com os personagens Porque não sabia Se eles iriam falar Massagem e tortura Não quero ser torturado Mas tem Esse documento Não vou ler não Sobre o regulador De energia Se eu precisar ler Irei ler Mas Está trancada Normal né Que tem de portas Trancadas Aqui no jogo Esse painel aqui Serve pra que? Painel de controle De um suprimento De energia Parece que esse painel Controla a voltagem elétrica Desta sala Ajustar o painel Sim Não sei o que tem que fazer Mas Vou tentar Girar o primeiro botão Para cima Ou para baixo Cancelar não É só tem como ser Pra começar né Para cima Já que o ponteiro Está totalmente Do lado esquerdo Para baixo Duas tentativas Nada Para cima de novo Opa Ficou no meio Não é Acho que eu tenho que Deixar o ponteiro Naquela celta vermelha Que está apontada Para baixo Para cima de novo Aí foi Tantinho de nada Então vai de novo Para cima Aí foi direto Pelo menos Sei que são Cinco tentativas Tem que mexer Para cima Oh Foi Foi Uh Liguei a energia Que beleza Destrancou essa porta Que beleza também Ih Destrancou essa outra Mais beleza ainda Uh Mais beleza ainda Parou de vazar Não sei se é o gás Ou se é o vapor Opa Esse cara é muito ruim Eita Não vai dar ruim Acho que é um macaco Um gorila Sei lá Ai Deu ruim Sai De cima dela Oh Coisa feia Dá no pé Daí menina Não tem como Descontrolar não O bicho Veio O bicho feio Está vindo Opa Ai Ela caiu Não tem como Bom dia, Umbrella. A arma biológica utilizando o T-Virus quase já foi completada. A nossa única tarefa restante é adquirir dados de combate. Você não pode ser sério. Eu não vou abandonar meu trabalho. Eu já terminou a pesquisa sobre o T-Virus, mas preciso um pouco mais tempo para completar o mais poderoso G-Virus. Faça o que quiser. Eu vou seguir meu plano inicial e lutar os membros da S.T.A.R.S.A.S. Os membros da S.T.A.S.A.S.A.S.A.S. Tudo bem. No entanto, algo deve ser feito sobre aquele maluco. Como eu me lembro, a URC está equipada com um dispositivo de self-destructo no basement. Eu vou encontrar, solte-o e annihilate o lugar para nada mais do que uma ruptura massiva. Tu é ruim, cara. É tão ruim quanto tu és, cara. Ai, ela está nessa pequena sala. Ela está pendurada lá. Estou indo. Ajuda a destacar-me. Ai, o macaco. Um gorila, sei lá. Não perdi tempo com ele nada. Ah, essa porta aqui foi destrancada. Ai, tem zumbis. Pegar os galões de combustível. Opa! Três cartuchos de munições em cima da mesa me esperando. Ai, pega lá um. Um. Dois. E três cartuchos. Que beleza. Primeira vez que acontece isso. Não. Ai, vou ser atacado. Fui atacado. Ai, desgraça. Me solta, tarado. Calimbal. Continua no chão. Morreu? Não. Fica no chão, desgraça. Será que agora ele morreu? Morreu. Está mirando lá para o outro lado. Está deitada no chão ali. Debalho da cama. É impressão minha. Olha a cabeça dele. Está mexendo. Olha lá. A cabeça dele está mexendo. Está vivo. Vou... Gastar munição. Tem munição cabidosa aqui. Vou gastar munição com ele. Estou com o vental cheio, mas... Estou com bastante munições. Essa sala aqui que ela... Não. Não é essa sala que ela está pendurada, não. Não vou entrar nessa porta aqui, galera. Porque foi justamente onde a Rebeca estava. E tinha um macaco, um gorila, sei lá. Ali. Então não vai adiantar nada eu entrar ali. Não quero ser atacado, não. Já fui atacado uma vez. Estou indo, menino. Aguenta firme aí. Estou indo. Ele ainda está bem. A vitória dele. Porque ele é mais resistente do que a Rebeca. Tem que voltar tudo. Eu não lembro onde tem que ir. Não lembro qual o caminho. Ah, acho que é lá em cima. No mapa onde está escrito baixo. Será que é para lá? Vou tentar. Ah, tá. Acho que eu não fui para lá ainda não. Se eu já fui, eu não lembro. Eu sei que tem que ir para o caminho. Onde aquele gás ou vapor, sei lá. Parou de sair. Aí tem zumbi aqui. Aí outro. Que zumbi esse zumbi, galera. Eu passei em algumas gameplays anteriores por aqui. E ele estava sentado. Fingindo que estava morto. Agora ele levantou. Vai para cá. E aqui. Foi aqui que parou. E sai aqui a fumaça. Não sei se era gás ou vapor, sei lá. Acho que é vapor. Ah, duas ervas. Acho que eu vou poder pegá-las agora. Eu tenho que voltar aqui depois com a Rebeca. Para poder pegar essas ervinhas. O problema é eu lembrar. A gente tem que voltar aqui. Deixa eu ver. Um caminho. É. Tem que ir para cá mesmo. Eu acho que é para cá. Ai. Não. Troca já. Caribe doce. Ai. Larga de mim. Desgraças. Oh. Erraram. Toma. Ai. Me acertou. Sai de cima de mim. Sai de trás de mim, desgraça. Ela está me chamando um rajo. Ai. Eles são muito rápidos. Ah lá. Não tem como atacar direito, galera. Ah, desgraçado. Ah lá. Eu dou um tiro em um. O outro vem e me ataca. Qual foi, maluco? É muito escroto isso, cara. Tem duas balas aí. Ah, eu já estou no cauchão já. Que bagulho escroto, velho. Vai lá, desgraçado. Ai, o outro me deu um porradão. Ia me deu um porradão. Ai, o outro me deu. Me deu outra. Ah, qual foi, maluco? Batei dois. Que desgraçados, velho. Toma. Desgraçado. Morreu. Maldito. Pô, qual foi, cara? Escrota uma jogabilidade no jogo, maluco. Pô, os bichos me atacam mais rápido que o meu personagem. Mas... Qual foi? Os bichos me atacaram duas vezes, três vezes seguidas sem eu poder esbojar uma reação. Agora estou em cuidado. Acho que é alaranjado. Perto do vermelho. Pô, sacanagem, velho. Acho que é... Aqui perto é essa célula aqui. Pô, está com a vitalidade cheinha. Agora estou no cauchão. Cuidado. Eu ia falar cauchão. É o costume de ter jogado em inglês. Ajuda chegou. Deixar ela cair não. Rebeca. Isso. Espere. Eu vou pegar você. Obrigada. Não se menciona. Só mantendo a minha palavra. Nós prometemos cooperar com os outros. Rebeca. Isso é Rebeca. Pronto. Rebeca. Pronto. Isso é Enrico. Pronto. 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 Não, senhor. Eu ainda não encontrei ele. Eu vou continuar procurando ele. Pronto. Pronto. Rebeca. Pronto. Minha primeira missão. E eu já desobedi as ordens. Muito bem. Muito bem. Para minha grande carreira de legais. Oh, bem. Eu provavelmente não vou viver long enough para se preocupar com isso. Billy. Eu só preciso saber. Eu preciso saber a verdade. Você matou 23 pessoas? Eu não vou prejudicar você. Eu só quero saber a verdade. É hora de dizer que é a verdade. Eu estou dizendo para a frontera. A frontera. Minha primeira missão é de se empolgura, que é isso. Minha segunda missão foi partir para o Brasil. Minha segunda missão foi a chegada. Minha segunda missão foi a seguir. nosso ponto de entrada. Alguns morreram do calor, outros foram mortos pelo inimigo. No final, apenas quatro de nós sobrevivemos. Só que... não havia uma corrida guerrilha. O que você quer dizer? Os inimigos que nos ajudaram a nos operar, baseado na informação errada. Mas nós não conseguimos voltar para casa, não. Nosso líder nos pediu para atacar uma cidade inocente. Descobri-los! Muita-los todos! Por favor, senhor! Descobri-os imediatamente! Descobri-os! Fique-os! 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 Não! 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 Estarei! Covardes! Massacraram os inocentes! Então, você executou essas pessoas inocentes? Não esqueça disso. Não importa mais. Isso foi então. Isso é agora. Além disso, você disse que não me julgaria. Eu não estou julgando você. Mas isso importa. Olha! Agora, as pessoas pensam que você matou esses MPs na van, mas eu não acho que você fez. São esses zumbis, certo? Quando eles atacaram a van, você foi capaz de escapar. Não é certo? Você não entende. Eu só tenho duas escolhas. Ou seja, reporte com as marinas e serve a minha frase, ou continue a correr por tanto tempo que eu puder. Isso é tudo. De qualquer forma, está ferrado. Hum! Aí, tem a máquina de escrever. Tem mais fitas aqui. Está com ele ou está com ela? Está com ela. Ficar com 15 fitas. Aqui é o lugar que tinha desabado. Onde ela desabou. O chão desabou com ela, melhor dizendo. Um grande buraco está diante de você. O produto da queda do teto. O produto... Entendi que produto é esse, mas tudo bem. Ele está cheio de produto químico, se não me engano. Até agora, fiquei com 15 fitas. Eu vou com ele. Aí, tem só... 3 balas no pente da pistola. Vai, recarrega. Isso. Devolve para ele. Aqui é com ele que eu vou jogar. Ah, lembrei de pegar as ervas. As duas ervinhas. Estou voltando só para pegar as duas ervinhas. Tem que pegar com ela. Já aqui... Ele não tem como criar ervas. Misturá-las. Agora que eu fiquei com o vento cheio com ela. Fiquei. Descarta você? Agora... Vou dar para ele. Vou curá-lo porque ele é mais resistente do que ela. Pronto. Pegar aqui a fita de volta com ela. Vai, minha filha. Pega aí. Isso. Agora sim. Não. Bora. Voltar a prosseguir. Progredir no jogo. Não. É uma porta que está trancada. Olha lá. Depois eu vejo isso. Vou ter como... Vou ter como destrancar agora. Então... Eu vou interagir à toa. Ia interagir à toa, né? Tem zumbis? Não. Tem? Tem? Ai, aranha. Volta. Volta, garota. Vem pra cor, de graça. Toma. Morreu. Morreu. Até que enfim. Morreram. Morreram com um tiro só. Deixar ela sem arma. Pra não gastar munição na... Quando o... O bot vai controlá-la. Pra não gastar munição. Tem uma porta aqui do lado direito deles. É, pra essa porta que eu vou entrar. Tem zumbis? Opa. Escutou um barulho. Deixar você sem munição. Vou colocar você e a munição contigo. Com a munição, vou colocar. Lançador de granada. Ai, tem esses dois bichos. Não. Cara, vem pra cá, velho. Fica quietinho aqui. Vem pra cá, não. Isso. Pode deixar ele, não ela. Mas tudo bem. Não tem como ir a nem, não. Será que com um tiro só consegui matá-los? Não. Ai. Agora morreram. Precisei gastar dois... Tiros da... Do lançador de granadas. Que bagaça. Ai, não. Tem que recarregar a munição dele. A munição da pistola. Tem alguma coisa aqui, ó. Antes que eu esqueça de passar pela porta e esquecer ela pra trás. Chave do armário. Por isso que eu chamei logo ela. Se não, ia passar pela porta aqui e ia esquecer de chamá-la. Aí teria que voltar aqui ou controlá-la. É, só tem esse caminho aqui, essa porta dupla. Já entro logo. E apareço mirando. Não tem nada pra cá. Ai, eu acho que eu lembro. Tô lembrando vagarosamente desse lugar aqui. Ué, ficou pra trás? Ah. Pensei. Tem esse painel aqui. Depois interage com ele. Opa. Munições da pistola. Que beleza. Dois cartuchos. Estas armas foram desmontadas. Peças e pólvora estão espalhadas pelo chão. Ai, munição da carreira. Lebidoso. Não tem espaço no inventário. Que bagaça. Que bosta. Tem que usar. Ai, tem um armário aqui. Será que tem como usar essa chave nesse armário? Está trancado. Não fez barulhinho. O som que emite, né? Alguma porta está trancada. Ai, abri. Isso, que beleza. Destranquei o armário. Tem uma maleta dentro. Maleta é de Duralumin. Tem alguma coisa dentro dessa maleta? Não tem como abrir ela, não? Ué? Girar disco? Sim. Ai, tem que colocar senha. Que senha é essa? Não peguei senha nenhuma. Está trancada por uma trava de combinação. Olhando mais perto, você vê os números 385. Hum, interessante. Escritos num canto. Então, a senha é 385. 3. Não, para baixo. 8. Agora sim, para cima. 5. É isso mesmo? A trava foi aberta. Oh, que beleza. Que senha fácil de descobrir. Peças para pistola. Ai, vou misturar. Combinar, né? Com a pistola dele ou com a pistola dela? Combinar com a pistola dele? Porque aí tem mais munição. Hum. Acho que ficou como uma espécie de mira laser. Agora tem um espaço liberado. Para poder pegar a munição da calibre 12. Vai recarrega. Isso aí. É ruim que tem nenhum espaço disponível com ele. Vai ter alguma coisa piscando aqui, ó. Aqui dentro. Turquimental cheio com ele. Munição de Magnum. Opa! Nem peguei a Magnum e já peguei a munição dela. A munição dele. Que absurdo! E miséria ao mesmo tempo. Só uma bala num cartucho. Que bosta. Fazer o que, né? Vou trocar. Deixar a munição da Magnum com ele. Apesar que... Não tem a Magnum agora. Talvez eu deixe aqui no chão. Ah, eu acho que eu tenho que deixar um personagem aqui. Ou uma personagem. Para interagir com esse painel. E tem que ir com o outro. Ou outra. Lá embaixo. Vou deixar ela aqui. Operando isso. Será que é isso mesmo? Tem um painel de controle aqui. Apertar um botão? Não. Primeiro eu vou lá para baixo com ele. Para ver se é isso mesmo. Eu estou com a munição. O vento eu achei. Descartar aqui. Munição de Magnum. Pronto. Me espera aí munição. Será que eu consegui abrir. Essa grade aqui. Ai não. Vai para ter como trocar o personagem. Não. Ir no inventário. Esquerdo. Centro ou direito. Esquerdo primeiro. Ah é isso. Já peguei munição. Do lançador de granadas dela. Eu vou deixar aqui em cima. Para liberar de novo o espaço ambiental. É. Granadas ácidas. Eu peguei tão rápido que eu esqueci de ler. Quando eu peguei. Olha lá. Granadas ácidas. Descartei. Estou achando que vai dar ruim. Então. Deixei equipado aqui a calibre 12. Centro. Lá fechou. Aí foi assim. As duas grades aqui que. Desceram né. Que abriu essa passagem. Agora não tem como passar. Direito. Será que vai abrir? Vai abrir caminho? Não abriu. Esquerdo. Agora abriu. Ai tem um bagulho ali. Piscando. Não tem como interagir. Ai tem esse botão aqui. Aqui no lado aqui. Esquerdo da tela. Apertar o botão. Sim. Batalha? Que batalha é essa? Ai esse bicho chato. Dá no pé. Toma. Ai. Morreram? Ai. Tomou. Morreu? Ai parece que sim. Recarrega logo. Ai. Que beleza. Venci a batalha aqui. Nem sabia que tinha batalha aqui. Fiquei sem munição daquele 12. De reserva né. Cartucho de reserva. Mas pelo menos consegui completar aqui. Essa batalha. Chave da instalação. Mais uma. Ai eu acho. Que essa chave. Deixa eu dar uma olhada aqui. Examinar. Ah lá. Tem um símbolo ali. Está gravado com um desenho de água. D'água. Ah galera. Que beleza. Deixa eu olhar aqui no mapa. Cadê? Não. Ah não tem como ver aqui não. Tem que sair daqui desse lugar. Que beleza galera. Pelo menos. Consegui completar essa bagaça. Esse puzzle. Sem perder a vitalidade. Para aqueles dois bichos. Pegar aqui as munições. Pegar com ele. A munição de Magnus. Só com ele. Pegar com ele. Só a munição de Magnus. Melhor dizendo. Agora com ela. Vou pegar a munição. Do lançador de granadas. Que é granadas ácidas. Não tinha lido antes. Quando eu peguei. Agora estou lendo. Agora eu li. Ela está com o vental cheio. Vou com ele. Bora menina. Segue os meus bons. Voltar. Voltar tudo. Não é isso? Não tem mais caminho para cá. Nada foi respawnado. Dos inimigos. No caso aqui. Tinham arães. Elas não respawnaram? Os macacos. Gorilas. Sei lá. Será que respawnaram? Não. Essa porta aqui. Está trancada? Fiquei com as chatas dos personagens. Em cima da porta. Não deu para ver? Agora sim. Está trancada. Seis almas presas dentro das correntes da morte. Reacenda as chamas da vida com os espíritos dos fracos. Que fracos são esses? Eu sou o rei de tudo o que vejo. Nenhuma criatura pode escapar do meu alcance. Ai. É um tigre. Ou... Deve ser uma leoa. Já que o leão tem uma juba né. Ai. Deve ser alguma coisa para poder fazer. Nessa estátuas aqui. Não vou mexer não. Tem até um... Um chifrudo aqui. Vamos voltar menina. Vamos lá para fora. É. Ficou logo... Escaldado. Assim que apareço já... Miro. Mesmo que antes não tinha zumbi nenhum. Foi onde eu peguei as ervinhas. Melhor do que aparecer de novo zumbi. Ou aparecer pela primeira vez e eu ser surpreendido. É. Tem que ir. Eu acho que eu não vou andar de cima. É. Ai zumbi. Larga ela. Desgraçados. Me ajuda aí calibre 12. Ela está no perigo. Não. Bagaça velho. Tive que usar a calibre 12. Senão... Ela ia morrer. Ficou no vermelho. Ela está em perigo. Que absurdo. Eu esqueci desses zumbis galera. Vocês também não me avisaram. Ai tem outro. Ainda está vivo. Vê se morra. Morreu? Não. Ai não é mira laser não. Não. Eu pensei que fosse mira laser. Que tivesse essa pistola. Mas recebeu uma mira. Acho que deixou a pistola mais... Precisa. Vem, vem. Andar no pé. Não tem nem erva. Não tem spray. Poder pegar. Poder curá-la. Ali no lado direito tem aquela... Tracinho vermelho que é a porta. Está trancada. Que eu vou... Destrancar com essa chave. Vou não andar de cima. Não. Ah não galera. Vou fazer o seguinte. Eu ia salvar ali dentro da sala. Eu vou salvar aqui. Tem essa máquina de escrever aqui no térreo. Da mansão. Como tem a máquina de escrever. Como vocês podem ver o S. Na parte superior. Central da tela. Do mapa. No... No mapa. No centro do mapa né. Melhor dizendo. Eu ia salvar lá. Mas eu tenho que passar por uma porta. Aí quando eu voltar a jogar. Eu tenho que sair dessa porta. Poder ir para outra porta. Que é o caminho. Daqui a porta. Que está com tracinho vermelho. Que está trancada. Então eu vou salvar aqui embaixo. E agora galera. Vou encerrar essa gameplay. E voltar em breve. Na continuação dela. Ah. Não tem a fita com ele. Está com ela. Tem que deixar a fita com ele. Troca aí pela munição de Magno. Agora sim. Salvando. Salvando. Salvo com sucesso. Tamo junto galera. E até lá.